MÚSICA MÚSICA Senhor, larga as minhas vestes No sangue do Cordeiro Purifica o meu coração Senhor, os meus lábios, meus ouvidos Senhor, os meus olhos Pai, escreve o meu nome No livro da vida Porque eu quero te ver Face a face Pai, escreve o meu nome No livro da vida Porque eu quero te ver Face a face Meu Senhor Quero te ver Face a face Senhor, eu quero te ver Quero te ver Quero te ver Face a face Rádio Pão da Vida O som da vida A primeira A primeira em seu coração É muito rádio Rádio, rádio, rádio Rádio Pão da Vida A rádio do povo de Deus Muito bem, amados, queridos do Senhor Bom dia A paz do Senhor Jesus Domingo maravilhoso, domingo abençoado, né amor? É sim Domingo dia nove Nove de outubro Hoje é mais do que especial, pastor Hoje é dia de Santa Ceia Bom dia, bom dia, bom dia Dia abençoado, guardado Por esse Pai maravilhoso Que nesse momento Nós já entregamos todos vocês Nos braços do Pai Naquele que tem a solução Para todos os problemas Das nossas vidas O nosso ajudador Aquele que nós podemos confiar Então um domingo abençoado E hoje a noite É mais que especial Venha cear conosco Hoje a noite a partir das dezenove horas E já deixo aqui Faço o convite aqui para você compartilhar Compartilhe com essa oração Compartilhe com essa manhã Porque nesse momento que você vai compartilhando Você está fazendo o oito de Jesus E abençoado e abençoando ao mesmo tempo Então deixe seu joinha e compartilhe E faça o oito de Jesus Amém, queridos Hoje tem o almoço dos moradores de rua Às onze horas E à noite Transmissão do culto de Santa Ceia Prepare a Santa Ceia na sua casa Ceia conosco Pastor, o que é que eu preciso? Você precisa de pão Pedacinhos de pão E vinho ou suco de uva Para ceia conosco E nós vamos falar hoje Sobre O poder da oração Jesus Cristo disse que tem casta de demônios Que só sai Com jejum e oração Com jejum e oração A oração é uma das principais formas De desenvolver intimidade com Deus Oração é quando o justo pede a Deus Que resolva seus problemas É quando você decide falar com Deus O que não era permitido Até a vinda de Jesus Cristo Pois o sumo sacerdote Ele estava naquela época Entrando no Santo dos Santos Apenas uma vez por ano Mas agora você fala com Deus A hora que você desejar Verdade A palavra de Deus diz no Salmo 4 No versículo 3 Preste atenção Saiba o que o Senhor escolheu o piedoso O Senhor virá quando eu invocar A palavra está dizendo que Aquele que é piedoso Quando orar Deus vai ouvir a sua oração Olha como isso é importante Porque muitas vezes você pensa assim É só falar com Deus Calma Deus, Ele é soberano Ele é Senhor de todas as coisas E é preciso que você tenha realmente Uma vida na presença dEle Para poder orar e Ele ouvir É verdade, Deus quer que você tenha Uma vida santa Uma vida na presença do Senhor Preste atenção O que diz Lucas capítulo 18 Versículos de 1 a 8 Então Jesus contou aos seus discípulos Uma parábola Para mostrar-lhe que eles deviam orar Sempre e nunca desanimar Ele disse Em certa cidade havia um juiz Que não temia Deus Nem se importava com os homens E havia naquela cidade uma viúva Que se dirigia continuamente a ele Suplicando-lhe Fazer-me justiça contra o meu adversário Por algum tempo ele se recusou Mas finalmente disse a si mesmo Embora eu não tema a Deus E nem me importe com os homens Esta viúva está me emborrecendo Vou fazer-lhe justiça Para que ela não venha mais Me importunar E o Senhor continuou Ouça o que diz o juiz injusto Acaso Deus não fará justiça Aos seus escolhidos Que clamam a Ele dia e noite Continuará fazendo a esperar Eu digo a vocês Ele lhe fará justiça E depressa Contudo quando o Filho do Homem vier Encontrará fé na terra Por que é que Jesus estava dizendo? Que aquele que ora Tem resposta Aqui ele cita o nome de uma viúva Que tinha um juiz iníquo Quer dizer um juiz pecador Um juiz que não acreditava em Deus Um juiz que não temia a Deus Mas por ela tanto procurar ele Para que ele julgasse a causa dela O juiz se sentiu incomodado E julgou a causa dela Ele está dizendo assim Se você pede a Deus Não é que você esteja incomodando a Deus Mas você vai chamar a atenção de Deus Para Deus resolver os seus problemas Aleluia E a palavra do Senhor vai nos mostrar A beleza de Deus A preocupação de Deus Quando Ele diz que o nosso nome Está cravado na palma das suas mãos Veja bem Você acha que um Deus Que criou tudo tão perfeito Observa aqui As cores desse pássaro Aleluia Olha as coisas que Deus fez Para a natureza No Salmo 121 O salmista vai dizer De onde virá o meu socorro Aleluia E logo em seguida Ele diz O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Aleluia Todas essas criaturas Pássaros Répteis Insetos Peixes Animais Nas suas mais diversas cores Porque Deus tem um design dele A marca de Deus está na beleza Qual homem que poderia criar algo semelhante assim Somente Deus Então quando o salmista diz O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Ele estava dizendo Que o socorro dele Vinha de Deus Ele estava dizendo Que estava descansando no Senhor Você pode ver Na beleza de toda a natureza Nas cachoeiras Nas montanhas Nos pântanos Em tudo Porque não há lugar Que você possa se esconder de Deus Da mesma forma O salmista Davi Falar no salmo 139 Para onde me irei da tua face Ele estava orando Dizendo Deus Eu não tenho como deixar De invocar a ti De pedir ao Senhor De clamar ao Senhor Porque Eu vejo a tua presença Em tudo que está Neste universo E nós queremos aqui dizer Para você Meu amado irmão Será que o Deus Que preparou tudo isso Para o homem Não é o Deus Que vai se incomodar Quando você pedir Quando você clamar Quando você disser Senhor Ouve a minha voz Pai querido Ouça Senhor A minha voz A minha oração E me atenda Senhor Por favor Porque eu estou precisando Glória a Deus Olha o que diz O Evangelho de João No capítulo 14 Nos versículos 13 e 14 Eu farei o que vocês pedirem Em meu nome Para que o Pai Seja glorificado No Filho O que vocês pedirem Em meu nome Eu farei Jesus está dizendo Tudo o que vocês pedirem Em meu nome Eu farei Para que? Para que meu Pai Seja glorificado Para que você exalte O nome de Deus Esse exaltar O nome de Deus É acima de tudo Reconhecer Que o poder está nele Que é ele que faz Nós temos que entender Que na vida De cada um de nós Há orações respondidas E há orações Que são Ouvidas por Deus E Deus vai preparar A sua bênção A sua vitória Para trazer a você Aquilo que você está pedindo Porque muitas vezes Não estamos preparados Para receber a bênção Mas o nosso Deus Nunca deixa de ouvir As nossas orações A palavra do Senhor Vai dizer Isaías 59 Que a mão do Senhor Não está encolhida Para que não possa Nos salvar Nem o seu ouvido Agravado Para que não possa Nos ouvir Está dizendo Que Deus está disponível Para nos ouvir Para nos atender E para ver O nosso clamor O nosso choro O nosso desejo De sermos abençoados Por ele Nós vamos orar agora E nesta oração Nós vamos pedir a Deus O que? Vamos pedir ao Senhor Que ele realmente Tenha misericórdia De cada um de nós Que ele possa Ouvir as nossas orações Porque tenho certeza Que aqui estão muitos Que tem orado Muitos que tem buscado Muitos que tem buscado A face do Senhor Quantos não tem aqui Que estão buscando Dizendo Senhor Tem misericórdia de mim Senhor atende a minha oração Não é verdade? Então é isso Que vamos fazer agora Nós vamos orar E vamos colocar Na presença de Deus Todas as lutas Todos os momentos difíceis Todos aqueles momentos Em que você procura E não encontra Aqueles momentos Em que você Às vezes diz Não estou ouvindo A voz de Deus Deus não está falando comigo E essas coisas Trazem para nós Momentos de dificuldades Nós precisamos entender Que o nosso Deus É Deus poderoso Vamos orar agora Ore conosco Amados irmãos Uma oração convicta Uma oração de fé Clamando ao nosso Deus Dizendo para Deus Maravilhoso Pai Santo Deus Sim meu Pai Estamos aqui mais uma vez Na tua presença Deus Obrigado E o nosso pedido aqui Deus É pela tua direção É Pai Senhor Deus é para que o teu amor Se manifeste com misericórdia Na vida de cada um de nós Que o Senhor possa Deus Alegrar os nossos corações E nos mostrar o seu amor Em todos os momentos De nossas vidas Aleluia Nós queremos orar Deus Pedindo saúde Saúde para teu povo Para teus filhos Tuas filhas Para as famílias Que nos acompanham Nós queremos pedir Deus Que o Senhor aquiete Senhor Os corações aflitos Ansiosos Que o Senhor possa acalmá-los Com a tua mão poderosa Garantindo a vitória Em todos os momentos Em todas as horas Pai Tu sabes Tu sabes que tem pessoas Que estão nos ouvindo Senhor Que está só pela misericórdia Sim meu Pai Verdade Estão clamando e pedindo Deus Olha para mim Deus veja a minha situação Eu quero pedir Deus Que a tua mão poderosa Esteja estendida Abençoando teus filhos e filhas De uma maneira tremenda e poderosa Eu quero pedir Pai querido Deus amado Que o Senhor possa abençoar A todos meu Pai De uma maneira tão grande Que eles possam sentir a tua mão poderosa Se movendo Deus Para enchê-los de alegria De paz Pai querido Eu quero pedir pela mulher Mãe de família Pelo pai de família Que tem chorado Que tem chorado pelos seus filhos Que tem buscado a tua face Pela união da sua família Senhor Pelas portas abertas Para abençoar a sua família Sim Paisinho querido É para que a tua bênção Se revele em nosso meio É para que a tua mão poderosa Esteja estendida Abençoando a todos Meu Deus Pai Abençoa nossos dizimistas Nossos ofertantes Abençoa os que tem votos E propósitos Com a casa do Pai Todos que desejam ajudar Esta obra Todos que oram E amam esta obra Estende a tua mão Senhor Porque a nossa vitória Vem do Senhor E nós agradecemos Por tudo Dá saúde Paz E felicidade Ao teu povo É o nosso pedido Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Igreja Santa de Jesus Deus abençoe Amém A igreja maravilhosa dele Nós vamos ficando por aqui Às 11 horas A gente se encontra No almoço dos moradores de rua E à noite Do culto de Santa Ceia Prepara a ceia Ceia com a sua família Acompanhe o estudo bíblico Da Santa Ceia Para você compreender Bem direitinho O que é a Santa Ceia Compartilhe Essa oração E inscreva-se aqui no canal Para ajudar o canal a crescer Muito obrigado Deus te abençoe Poderosamente Um abraço carinhoso Nas nossas ovelhinhas Um beijo no coração Fiquem na paz Do Senhor Nosso coraçãozinho Cheio de amor Por Jesus Cristo E por vocês Muito obrigado Em nome de Jesus Amém 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 Amém